É isso aí, rapaziada. Eu sou o Marcos Natale, sou consultor de vendas aqui, especialista no assunto consórcio Honda, Samuel Motors, né? Sou aqui de Praia Grande, mas faço atendimento em torno da Baixada Santista. Dá uma olhadinha no que eu tô trazendo pra você aqui, ó. CG 160 Titan, modelo 2020, na cor azul escuro, azul perolizado e na cor vermelho lá no canto, ó. Qual é a sua? E aí? Passar elas a partir de R$ 202,00 mensais, tá bom? Grupos regionais com até 26 contemplações mensais. É quase uma moto por dia. Você tá esperando o que pra realizar seu sonho? Lembrando que eu sou especialista no assunto consórcio Honda, trabalho na Samuel Motors já há mais de três anos. Já perdi as contas de quantas motos entregues. E a próxima pode ser a sua. Tá aqui, ó. CG 160 Titan, 2020. Grupos regionais com até 26 contemplações mensais. É quase uma moto por dia, tá? Dá uma olhadinha. Você tá esperando o que pra realizar seu sonho? O consórcio Honda é uma compra programada que você administra e determina quando pegar a sua moto, pagando o preço justo e o valor de parcela que cabe no seu bolso. Você tá esperando o que pra realizar seu sonho? Tá aqui, ó. CG 160 Titan, azul escuro pra você. Dá uma olhadinha. Que maravilhinha. Já pensou? Você com essa nave aqui, passeando, dando aquele rolê. E essa azul perolizada aqui, então? Show de bola, hein? Parcelas acessíveis, parcelas que cabem no seu bolso. E o tempo? Quem vai determinar o tempo que pegar a sua moto é você, tá bom? Grupos em andamento pra você que tem pressa pra pegar a sua moto, tá bom? Ah, não tem pressa? Grupos novos aí com um acompanhamento bem diferenciado, a gente pode ser contemplado no tempo que você deseja, tá bom? Parcelas a partir de 202 reais mensais. Lembrando que no consórcio Honda, as parcelas não são fixas. Normalmente tem reajuste anuais. Fechou? Tá aqui, ó. Qual dessas três cores aqui é a sua favorita? Me chamam aí no zap. Lembrando que meu DVD é 13 e a minha prioridade é fazer atendimento aqui na Baixada Santista, beleza? Desde Bertioga até Peruíbe. Bertioga, Guarujá, Ubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, que é a cidade que eu trabalho. Tá aqui, ó. Monganguá, Itanhaém, Peruíbe. Você mora, reside em uma dessas cidades? Agende um horário, uma visita. Queria ter você. Tiraremos todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Com certeza. Juntos, vamos realizar... Seu sonho. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. Você ainda não conhece o consórcio Honda? Você tá esperando o quê? Agenda o seu horário. Queria ter você. O atendimento é sempre exclusivo. Beleza? No seu trabalho. A domicílio. Na sua casa, no conforto, na sua comodidade. E aqui na loja, ou na sua... Na consórcio da sua cidade mais próxima, né? Da sua casa. Só marcar o horário de uma visita. Essa é a minha moto? Eu iria ter você. Não tem problema. Beleza? Você é o patrão e merece o melhor. Merece uma Honda. Tá aqui, ó. Consórcio Honda. É fácil, funciona. Tá? E com o Marcos Natalio, aqui o seu sonho é real. Aqui com o Marcos Natalio, o seu sonho é real. Beleza? Ó, te convido pra ir no meu canal no YouTube. Marcos Natalio CH. No Instagram também, Marcos Natalio CH. Vai lá. Tamo junto. Tá aqui, ó. Pra você, ó. Nunca foi tão fácil realizar seu sonho através do consórcio Honda. Só marcar o horário, a visita. Irei até você. Vamos tirar todas as suas dúvidas. E com certeza, fazer o melhor negócio. Tá aqui, ó. Pra você. Especialmente pra você, tá? Consórcio Honda é fácil e funciona. No Facebook, Marcos Natalio. Consórcio Honda. Aqui, o seu sonho é real. Minha página oficial. No Instagram e no YouTube. Marcos Natalio CH. Consultor Honda. Convido vocês pra ir lá no meu canal. Se inscrever. Rumo aos 20 mil inscritos. Então, estamos no próximo. E sua inscrição é fundamental. Beleza? É isso aí. Valeu!